Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão as coisas? Tudo tranquilo? Bem, nós vamos hoje falar sobre produtos para banho. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente vai então falar um pouquinho de alguns cosméticos para banho, a gente não vai conseguir abordar todos, mas vamos abordar três, quatro itens diferentes que fazem parte dos cosméticos para banho. Vamos falar então dos sabonetes, dos óleos para banho e dos sais de banho. Basicamente são esses três que nós vamos abordar aqui na aula de hoje. Inicialmente a gente vai falar um pouquinho sobre sabões e sabonetes. Então, relembrando vocês que o sabão, ele é um tensão antigo de limpeza, né? E ele é extremamente antigo, é o primeiro produto de limpeza que a gente tem notícia na história, né? Então, daqui a pouquinho eu vou até contar um pouquinho da história para vocês, como que ele foi descoberto. E só relembrando então que ele é o produto mais antigo que a gente tem e muito utilizado até hoje, né? Então, se vocês forem lembrar lá das químicas anteriores, vão relembrar que ele é um sal alcalino de ácido graxo, obtido pela reação que a gente chama de reação de saponificação, ou uma reação de esterificação. É você colocar um triglicerídeo frente ao hidróxido de sódio, ou uma outra base forte, resultando então na formação desse sal de ácido graxo e formação também de glicerina. Então, só relembrando também que no processo de saponificação, a gente costuma, de uma forma geral, usar o hidróxido de sódio, mas pode ser usado o hidróxido de potássio também. E, em algumas vezes, a gente vê a utilização de hidróxido de amônio para a formação de detergente, e não mais sabão. Então, falando um pouquinho do histórico do sabão. Ele é utilizado há mais de 4 mil anos. Teoricamente, então ele é utilizado há mais de 4 mil anos para limpeza de produtos de uma forma geral, e limpeza de pele também, como banho. E ele é utilizado, é conhecido há mais de 6 mil anos. Conta a história que a forma que foi descoberto foi um dia que os fenícios tinham matado uma cabra. E não sei se vocês conhecem o processo caboclo, vamos dizer assim, de obtenção de carne. Então, se vocês ainda, hoje, forem no interior do Brasil, em alguns sítios, alguma coisa, vocês vão ver que um animal é morto, né, para abastecer a dispensa da casa. E, geralmente, a sua limpeza é feita num rio. Um rio que tem água corrente próximo ao local onde é feito esse processo de obtenção da carne. E os fenícios faziam isso com uma certa frequência. Eles matavam os animais e faziam a lavagem e a limpeza desses animais para depois o preparo das carnes em um rio. E aconteceu uma vez que eles, no dia ou dias, poucos dias antes que eles foram fazer essa lavagem da carne desse animal que tinha sido abatida, eles foram até o rio. E o rio estava com uma característica um pouco diferente. Tinha havido uma erupção vulcânica e esse vulcão liberou muita cinza no ar. E uma boa parte dessas cinzas se depositou nesse rio que eles utilizavam. E não sei se vocês sabem, mas a cinza em contato com a água, ela forma uma substância alcalina, como o hidróxido de sódio que a gente utiliza hoje. Então a água ficou alcalina e quando houve o processo de limpeza da carne dessa cabra, a gordura da carne foi saponificada. Então passou pelo processo de saponificação. Então gordura em contato com uma substância alcalina. acabou formando o sal dessa gordura, então a sal do ácido graxo e formação de glicerina. E assim foi formado o primeiro sabão. Perceberam que aquela substância que era a gordura, ela se transformou em uma outra substância e que tinha outras propriedades, inclusive de solubilidade em água, coisa que a gordura não tinha anteriormente. E aí começaram a perceber que utilizando aquela substância, eles obtinham a limpeza de objetos, de roupas e da própria pele. E depois passou a se utilizar, então, a transformar essa gordura dos animais que eles abatiam em sabão e para ser utilizado na limpeza geral. Primeiro, o sabonete que a gente tem ideia que foi comercializado ou foi produzido em 1878. Então é um sabão que foi adicionado com uma substância a mais para dar uma característica melhor para ele. Então foi comercializado em 1878 por Harley Procter, que depois transformou, esse Harley Procter se transformou num grande industrial. E hoje a gente tem uma subsidiária da primeira empresa dele, que é a Procter & Gamble. em 1980, que começou a aparecer, principalmente aqui no Brasil, em outros países começou a aparecer antes, mas aqui no Brasil, os sabões líquidos. Então até a década de 80 era muito difícil você encontrar um sabão líquido. Você encontrava sabão em barra e às vezes vinha alguma coisa do exterior na forma líquida, mas de uma forma geral eles se popularizaram na década de 80. Na época eles eram conhecidos como soft soap, os sabões suaves, né? Pela própria característica do sabão líquido, que tem um pH mais neutro e que não agride tanto a pele. Falando um pouquinho do sabonete, ele é o produto de limpeza que a gente mais conhece, né? Nós brasileiros, e é o mais difundido entre nós. A base sempre é a base do sabão. Então a mistura de gordura com substâncias alcalinas. E dependendo da composição, da forma como ele é feito, ele pode ser dividido e classificado em quatro, cinco formas diferentes. Porque na verdade uma delas não é um sabão como a gente conhece, na forma de barra, né? Mas as cinco formas que a gente tem, então, seriam o regular, que é o sabonete, feito pelo processo mais antigo. Então, é a utilização de gorduras de origem vegetal e animal. Passado pela reação de saponificação. Existe um outro chamado de combo ou combar, que é uma combinação de diferentes substâncias. A gente já vai ver qual que é essa diferença. Um tipo de sabão chamado de sindete, que é um detergente sintético, na verdade. Os glicerinados e o sabão em pó. Então eu tenho aqui uma tabelinha que mostra a diferença de cada um deles. Então o sabão em barra regular, que é o que a gente conhece e usa com mais frequência. Característica principal dele, tem um pH de 9 a 10, um pH alcalino. Isso não é a melhor coisa para a nossa pele. A gente tem que levar isso em consideração. E ele é feito só com sabão. Então o sabonete é feito só com a massa de sabão. E outras substâncias. Mais substâncias que fazem atividade mesmo. A substância que faz atividade seria o sabão. O chamado combar, que é uma combinação, o próprio nome já diz. Ele tem um pH também entre 9 e 10, mas é uma mistura de sabão com detergentes sintéticos. Então a gente encontra alguns produtos no mercado que têm a massa de sabão adicionada de detergente sintético no meio para formar mais espuma, para fazer uma limpeza talvez um pouco mais eficiente. Porém, é uma barra de sabão que continua tendo pH 10. O sindete, que é aquela mistura de substâncias sintéticas mais detergente, é o sabão que a gente consegue ter um pH mais próximo da pele. Então é um tipo de sabonete que o pH fica na faixa de 5,5 a 7, bem mais próximo da pele. E ele é uma mistura de uma pequena parte de sabão, daquela massa de sabão tradicional, e acrescido de bastante detergente sintético. E o detergente sintético é da classe dos isetionatos. E dentro dessa característica de ser uma mistura de sabão com esses isetionatos, a gente acaba tendo um sabão com um pH mais próximo do neutro, um pH menos agressivo. Porém, esse sabão tem uma característica que não é tão boa. ele se dissolve com mais rapidez. Vocês devem todos conhecer o representante mais comum desse tipo de sabão, que tem pouquíssimo... é de sabonete, que tem pouquíssimo sabão e mais substâncias sintéticas, detergentes sintéticos, é o Dove. Então, ele realmente tem um pH menos agressivo, ele é melhor para a pele, porém, ele tem essa característica ruim de se perder com mais rapidez do que os sabões comuns. Foi colocado aqui na tabela o líquido, sabão líquido, lembrando que ele não seria um sabão semelhante aos outros em barra, porque ele não tem a massa de sabão, nem um pouco de sabão comum. Ele é só uma mistura de substâncias sintéticas mesmo. Muito semelhante ao que a gente já estudou anteriormente, que são os shampoos. Então, vocês vão ver que a composição deles é muito parecida com a composição dos shampoos. A gente tem o sabonete glicerinado, que é uma mistura, então, de sabão com detergente sintético, e a grande diferença do sabonete glicerinado é que é adicionada uma quantidade maior também de glicerina na sua composição. E isso é que faz com que ele fique transparente. Também o pH dele fica na faixa de 9 e 10, e muita gente acha ele mais suave do que os sabões regulares, mas em relação ao pH dele, ele tem o pH muito semelhante ao sabonete regular. A única diferença é que ele tem mais glicerina e ele diminui um pouco o ressecamento. E a gente tem, por último, o sabonete em pó, que não é nada utilizado aqui no Brasil, que é uma mistura de detergentes sintéticos. Geralmente, o lauril sulfato de sódio, que é um detergente que se apresenta na forma de pó. Aí esse detergente é associado a alguns veículos inertes, como cocô e o glutamato sódio, cocô e o glicinato sódio, que estão ali só para dar volume mesmo. Então, relembrando, a gente já comentou isso em aulas anteriores, mas a ação dos sabões e sabonetes está ligada, então, com a diminuição da ascensão superficial entre a água e a gordura, fazendo com que a gordura se desprenda da superfície onde ela está com mais facilidade e ela consiga ser carregada pelo veículo acoso, no caso, a água, que é a substância que geralmente a gente utiliza para enxaguar e retirar as sujidades do nosso corpo. Então, lembrando aqui, a gente tem aqui do lado esquerdo uma estrutura, uma cadeia de um sabão, lembrando, então, que ele tem uma extremidade da sua cadeia que é polar e uma outra parte da cadeia que é a polar. Então, a parte apolar vai se ligar com o óleo e a parte polar vai se ligar com a água. Aí, o que acontece? Vendo aqui no desenho, a parte polar do sabão, ela se aproxima das gotículas de óleo que estão na superfície da nossa pele, então, as substâncias que são para ser retiradas, elas acabam se ligando fortemente com essas gotículas e a água que está passando por aqui, escorrendo, ela se liga com a parte polar da molécula e acaba transferindo, então, fazendo com que essa pequena gordura se solte e ela consiga ser carregada pela água. Tipos de sabonete que a gente tem em relação às características de comércio, não é em relação à classificação anterior. Aqui, então, uma outra classificação em questão de comércio. A gente tem os sabonetes líquidos e cremosos, os banhos de espuma e os sabonetes em barra. Sabonete líquido. Eles não são considerados verdadeiros sabões, que são os sais de ácido graxo, porque eles são só uma mistura de tensuativos, detergentes e outras substâncias que vão dar características agradáveis para essa mistura toda que a gente chama de sabonete líquido. Então, como eu comentei anteriormente, eles são muito parecidos com os shampoos, então eles têm lá substâncias detergentes dentro da sua composição que vão fazer essa... que têm essa propriedade de auxiliar na limpeza e vão fazer a remoção das sujidades. Mas eles não são sabões, não são considerados sabonetes verdadeiros, porque eles não são produzidos de acordo com as formas tradicionais de sabão. Diferença entre um sabonete líquido e banho de espuma. Basicamente, quando a gente faz a produção de um sabonete líquido, a gente sabe que aquele produto tem que fazer uma limpeza profunda na pele, mas ele tem que ter outras características que são importantes também. Como que a gente costuma utilizar um sabonete líquido? Geralmente, com uma esponja no banho e tudo mais. Então, eu coloco o sabonete líquido na esponja, ali com a fricção eu consigo fazer espuma, e com aquela... que é uma característica que todo mundo quer, mas uma espuma persistente e consistente, então que eu consiga passar por todo o corpo e fazer o processo de limpeza. E quando eu utilizo um banho de espuma, o que eu quero? Eu quero encher uma banheira de água, quero que aquele banho de espuma que eu joguei ali faça bastante espuma, cubra toda a banheira de espuma, para que eu possa ficar deitado ali dentro e aquela espuma fique na superfície. Então, o que eu faço? Basicamente, eu aumento a quantidade de substância espumante. Então, eu vou adicionar um detergente que vai fazer uma quantidade maior de espuma, e essa é a grande diferença que eu tenho entre o sabonete líquido que eu utilizo para passar no corpo, e um banho de espuma que eu quero, na verdade, que ajude na limpeza, mas que eu quero também que faça bastante espuma para ficar tradicionalmente, é isso que a gente quer quando utiliza uma banheira de espumas. Tipos que a gente tem de sabonete líquido, normal, antisséptico, hidratante, esfoliante, então, dependendo das substâncias e das características que eu quero dar para esse sabonete líquido, eu vou, então, adicionar as substâncias que têm essa característica. Então, eu quero que ele seja antisséptico, vou adicionar uma substância antisséptica, eu quero um hidratante, vou adicionar uma substância hidratante, e assim por diante. E o banho de espuma também, a mesma coisa, se eu quero um antisséptico, eu vou adicionar um antisséptico, se eu quero um hidratante, eu vou adicionar um hidratante. Da mesma forma, a diferença dos dois mesmos é a quantidade de espuma que ele tem que fazer no final. Tipos de produtos que a gente tem. Então, a gente tem líquidos, gés e em pó. Os líquidos são os mais comuns, eles são ainda classificados como transparente, opaco, translúcido, perolado, mas são todos aqueles que têm uma certa viscosidade, que muitas vezes a gente vai conseguir essa viscosidade adicionando eletrólitos. Os gés são aqueles que geralmente a gente adiciona algum tipo de substância, algum tipo de produto que faça a gelificação. Então, aqueles polímeros que a gente conhece muito bem que formam os gés. Mas na composição, geralmente é isso que muda. E os produtos em pó, eles são muito pouco conhecidos, são muito pouco utilizados aqui no Brasil, mas eles seriam, então, produtos que estariam na forma de pó, eu teria um detergente em pó, misturado com substâncias que dão carga, como eu falei anteriormente, só para dar volume, e que eu colocaria isso numa esponja, e umideceria, ele formaria uma espuma e eu utilizaria para passar no corpo ou, de repente, até para colocar numa banheira para fazer o processo de limpeza e para fazer espuma também. Mas eles são pouquíssimo utilizados aqui no Brasil. Composição. Então, geralmente são utilizados detergentes sintéticos aniônicos, não iônicos e anfóteis. Então, vai depender muito do que eu quero e das outras substâncias que eu vou colocar ali no meio. Mas eles têm que ser bons formadores de espuma, eles não podem ser só bons detergentes, eles têm que ser bons formadores de espuma. Agentes espessantes, então, como eu falei, pode ser um eletrólito, como o cloreto de sódio, ou algum tipo de polímero, como o metilcelulose e o hidroxietilcelulose, que vão dar aquela viscosidade maior. Substâncias emolientes, como materiais graxos detoxilados, polímeros quaternizados, silicones derivados de lanolina, etc. Tudo, esses emolientes, todos eles têm que sofrer algum tipo de transformação, pensando o seguinte, agentes emolientes geralmente são substâncias oleosas, com características oleosas, que teoricamente não se misturariam na água. Então, o que tem que ser feito é pegar esses materiais emolientes que eu quero colocar num sabonete líquido, por exemplo, e basicamente a composição de sabonete líquido é a base de água. Então, se eu tentar colocar um óleo desses, uma substância oleosa dessa diretamente dentro do sabonete líquido, eu não vou conseguir. Ele vai ficar separado. Então, a gente tem que utilizar esses materiais que foram transformados em laboratório para que eles passem a ser solúveis em água. Então, quando a gente fala em material graxitoxilado, por exemplo, estou falando em um material, alguma substância gordurosa, oleosa, que foi transformada em laboratório numa substância solúvel em água. O que mais que faz parte da composição? A essência. A essência é extremamente importante. da mesma forma que quando você abre um shampoo, a primeira coisa que você faz é sentir o cheiro do shampoo, quando você pega um produto como esse, o que você vai fazer? A primeira coisa, quando você pega na mão, é a mesma coisa, sentir o cheiro. Então, muitas vezes o cheiro vai fazer com que você utilize esse produto ou vai fazer com que você, se você não gostar, vai fazer com que você procure um outro e não vai utilizar esse. Então, a essência é extremamente importante para qualquer sabonete líquido. Então, essa essência tem que ter algumas características importantes. Primeiro, notada quando você abre o frasco. Então, abriu o frasco, você já tem que sentir o cheiro, você não precisa, não pode ter que fazer um esforço para sentir esse cheiro. Então, ela tem que ter um cheiro bastante marcante e bastante fácil de ser percebido. Tem que ser fresco e volátil para causar impacto. Então, tem que ser aquela coisa assim que sai do frasco e entra no teu nariz e você sente aquele impacto causado pelo cheiro. Tem que ser persistente porque quando você utiliza uma substância, você quer um sabonete líquido, você quer que, se você utilizar nas mãos, você quer que tuas mãos fiquem cheirando, se você utilizar no corpo, você quer que fique cheirando. Então, tem que ser sempre persistente. Não é um tipo de produto que você quer que evapore logo e desapareça logo o perfume. E tem que ser estável durante toda a vida comercial do produto. Então, se o produto tem lá um ano de validade, essa essência tem que durar um ano. Ela não pode se perder com o passar do tempo. Além disso, na sua composição, a gente vai ter corante, conservante, antioxidante, acidulante para corrigir o pH e outras substâncias que vão dar características especiais para o seu produto, como antissépticos, vitaminas, esfoliantes, hidratantes e assim por diante. Isso aqui a gente já viu anteriormente, mas só relembrando que a gente tem dentre os detergentes ou tensoativos, a gente tem aqueles que são aniônicos, ou seja, tem carga negativa e a função principal deles é de detergência. Então, os aniônicos são aqueles que têm aquela característica maior de limpeza. Os anfóteros são aqueles que têm carga positiva e negativa conforme o pH e eles também têm característica de limpeza, de detergente, mas eles são mais suaves. Então, geralmente, a gente faz uma associação entre um detergente aniônico com um anfótero para que a gente tenha um produto mais suave, que não seja tão irritante, que não seja tão agressivo, agressivo, e uma característica positiva dos anfóteros é que eles têm uma espuma mais persistente. Então, geralmente, a gente faz essa associação. Eu utilizo uma parte de aniônico porque ele é melhor detergente e utilizo uma parte de anfótero porque ele tem uma espuma melhor e mais persistente. Os aniônicos, eles são de baixa irritabilidade, eles não têm cargas, não iônicos, desculpa, não têm carga, são de baixa irritabilidade, mas têm baixo poder de detergência também e também baixo poder de espuma, né? Mas ele pode ser utilizado como um agente espessante. Então, às vezes, é utilizado um tensativo não iônico para dar uma viscosidade maior no produto. e ele tem um efeito também sobreengordurante, então, diminuindo um pouco aquele ressecamento que, de repente, um tensativo aniônico mais agressivo possa trazer para a pele. E os tensativos catiônicos são aqueles de carga positiva, eles são pouquíssimo utilizados nesse tipo de produto. não sei se vocês vão lembrar, mas os catiônicos são aqueles que são usados nos condicionadores de cabelo. Então, eles têm a carga positiva, então, eles vão lá no cabelo e vão neutralizar a carga negativa dos cabelos. E aqui, uma pequena tabela que eu deixo para vocês só para que vocês tenham uma noção dos diferentes tipos de tensativos em relação às suas cargas. Então, se vocês olharem ali no primeiro grupo de aniônicos, aqui tem uma relação grande dos principais e as principais formas onde eles são utilizados. Então, sabonetes cremosos, loções de limpeza e assim por diante. Então, cada um deles tem lá suas principais utilizações. Controle de qualidade de sabonetes líquidos. Então, a gente vai verificar sempre o pH, ele tem que estar numa faixa de 5,5 a 6, esse é o ideal. A viscosidade entre 1.000 e 2.000 centipóises para os transparentes e 4.000 a 6.000 centipóises para os perolados. Densidade 1,01 a 1,02 gramas por ml. E o parâmetro ligado com a espuma, ela tem que ser uma espuma volumosa, consistente e persistente. E em relação à microbiologia, já saindo dos parâmetros físico-químicos, não pode ter mais que 10 unidades formadoras de colônia por grama. Então, eles não são produtos que obrigatoriamente tem que ser estéreis, mas tem que ter uma carga microbiana bastante pequena. Óleo de banho ou óleos corporais, né? São preparações cosméticas utilizadas para repor o filme lipídico, então, lembre-se que quando a gente toma um banho, a gente acaba retirando uma boa parte daquela camada hidrolipídica que a gente tem na superfície da pele, obviamente o organismo se recompõe, só que enquanto ele não se recompõe, a gente fica com a pele mais exposta. Então, muita gente tem o costume de passar óleo na superfície da pele logo após o banho para fazer uma pequena recomposição desse filme hidrolipídico que a gente tem. Então, essa é uma das utilizações mais comuns que a gente tem para o óleo para o corpo. Então, existe uma pequena absorção, inclusive, desses óleos em alguns casos, quando tem uma temperatura um pouco mais elevada e quando esse óleo está numa concentração grande na água do banho. Então, por isso que muitas vezes as pessoas utilizam alguns tipos de óleo jogar esse tipo de óleo dentro de uma banheira de água quente porque existe uma penetração maior na superfície da pele. A gente tem basicamente quatro tipos de óleo para o corpo. Então, pensem assim, numa banheira cheia de água e você joga um óleo para a utilização ali dentro. Então, o primeiro tipo que a gente tem é o óleo que a gente chama de flutuante que são óleos de natureza hidrófoba ou seja, que não se misturam com a água. Então, é aquele tipo de óleo que você joga na banheira entra na banheira e o óleo fica na superfície muitas vezes em gotículas e assim por diante. O que acontece? Quando você sai da banheira e você se levanta uma parte daquele óleo acaba se ligando à tua pele e depois com uma passada de toalha ou mesmo você esfregando a sua pele para antes de secar você faz com que esse óleo se espalhe pela sua pele. Então, esses são os flutuantes. Eles não se misturam com a água do banho. tem alguns que são chamados de óleos dispersíveis então a gente adiciona nesses óleos um tenso ativo e que ele vai se emulsionar com a água então lembrem lá dos cremes e das loções que a gente fala de emulsão a gente faz a preparação de uma emulsão então a gente tem que ter óleo água e um agente emulsionante então os tensoativos aqui eles fazem o papel de agente emulsionante então você joga esse óleo que tem um tensoativo na água e ele forma uma emulsão ali dentro então ele se incorpora naquela água tem pessoas que utilizam esse tipo de óleo diretamente no corpo molhado então você passa no corpo molhado você tem o óleo já com o tensoativo aí você passa na tua pele que está molhada o que acontece ocorre a formação de uma emulsão como se você fizesse um creme na superfície da tua pele e daí ele se comporta como um creme mesmo que você está passando na pele outro tipo de óleo que a gente tem são os chamados óleos solúveis onde a gente coloca uma grande quantidade de tensoativo então eles se solubilizam mais facilmente quanto mais tensoativo a gente coloca mais eles solubilizam na água do banho e a gente tem os óleos espumantes que são esses óleos solúveis que a gente coloca uma quantidade maior ainda de agentes detergentes principalmente aqueles que formam espuma formam uma boa quantidade de espuma então a gente adiciona essas substâncias que vão ajudar a formar espuma então eles são solúveis e espumantes ao mesmo tempo e finalmente sais de banho então a gente pode dizer que os sais de banho são cosméticos sólidos utilizados para limpar tonificar esfoliar e perfumar a pele durante o banho alguns deles são quelantes de cálcio eles podem ser fabricados na forma de pó de cristais comprimidos a gente hoje tem na verdade várias formas diferentes de preparação dos sais de banho mas os mais comuns são na forma de pó então você compra um vidrinho tal pó ali você dosa uma quantidade daquele pó e joga na água da banheira ou os comprimidos ou outros materiais efervescentes que quando você joga na água ele começa a fazer uma espécie de de efervescência e liberar fazer uma reação junto à água e liberar gás carbônico componentes então a gente tem uma grande quantidade de de pós diferentes que podem ser utilizados para fazer o sais de banho geralmente é uma mistura de dois ou mais duas ou mais diferentes substâncias que vão fazer parte da composição do sal de banho cloreto sódio por que o cloreto sódio então eu sempre gosto de pedir para as pessoas lembrarem um pouquinho de épocas passadas por exemplo na última temporada de verão ou alguma outra temporada que vocês tenham ido para a praia quando se imaginem em uma piscina primeiro então uma piscina clorada normal tal se vocês ficarem muito tempo dentro dessa piscina o que vai acontecer as extremidades de vocês vão começar a enrugar né tem toda uma explicação para isso vocês já devem lembrar da questão né da 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 osmose que a gente tem mas quando a gente vai para o mar né que é um ambiente cheio de água salgada a gente pode permanecer muito mais tempo dentro da água e a gente demora muito mais tempo para enrugar a extremidade dos dedos por que? porque existe um equilíbrio maior entre a água do nosso organismo das nossas células e a água do mar do que quando a gente está dentro de uma água que não tem o cloreto de sódio então o cloreto de sódio é utilizado para que? você quer utilizar uma banheira né e você quer ficar bastante tempo mas não quer ficar com a a tua pele toda enrugada então você adiciona o cloreto de sódio e você mantém um equilíbrio maior entre as a água que tem e os componentes que tem dentro das suas células e a água da banheira então basicamente é para que você possa ficar mais tempo dentro da banheira desfrutando daquele período de tempo então a maior parte dos sais de banho que a gente tem você vai encontrar pelo menos um dos componentes como sendo o cloreto de sódio porém a gente tem outras substâncias que também podem fazer essa essa mesma função o CS carbonato de sódio por exemplo é a a boa a vantagem que a gente tem do CS carbonato de sódio em relação ao cloreto de sódio aqui cloreto de sódio vocês já devem ter visto isso na casa de vocês de repente se você deixa o seu saleiro aberto por um tempo o cloreto de sódio ele acaba por absorver muita água e como a gente fala normalmente acaba se aglomerando ele se ele empedra né e o CS carbonato de sódio ele já não faz essa ele não tem essa característica ele pode ficar inclusive exposto a um ambiente mais úmido que ele não vai se aglomerar então ele tem essa vantagem ele se dissolve também rapidamente na água e é facilmente corado geralmente quando a gente faz um um sal de banho a gente adiciona uma cor para ele ficar mais atraente a gente tem o carbonato de sódio imunohidratado eles são um pouquinho mais alcalinos que o o o o o o o o o que a gente falou anteriormente e eles se dissolvem mais lentamente então é muitas vezes você vai ver o produto é lá no fundo da banheira uma parte dele é que você vai ver que ele vai demorar mais tempo para se dissolver pirofosfato tetrasódico e tripolifosfato sódio eles ajudam a melhorar a dureza da água a água dura você já deve ter ouvido falar é aquela água que tem alguns íons é que fazem com que é quando você utiliza uma substância espumante essa espuma não persista ou muitas vezes é nem nem se forma essa espuma então a gente vê muitas vezes águas que a gente chama de salobras que você tenta por exemplo lavar roupa numa água salobra e coloca lá um detergente coloca lá um sabão e pó e não faz espuma porque essa água é uma água que a gente chama de dura então nesses casos se a gente adiciona pirofosfato tetrasódico ou tripolifosfato de sódio ele diminui essa dureza da água diminui essa característica da água e permite que a água então se comporta normalmente e permite então que os detergentes passam a sua espuma normalmente se vocês olharem na composição dos sabões impostos vão ver que todos eles tem o tripolifosfato de sódio já imaginando que em alguns lugares é provável que a água não seja ela não chega a ser salobra mas ela seja uma água dura então já se adiciona isso no sabão em pó para evitar que isso venha acontecer o borax hoje já não é mais muito utilizado mas ele era bastante utilizado antigamente porque ele tinha além de ter uma ação detergente ele tinha uma característica de deixar a pele mais suave lauril sulfato de sódio é um detergente é um tenso ativo em pó então ele vai fazer a propriedade de espumar e detergência também então se eu quiser um sal de banho espumante eu vou adicionar o lauril sulfato de sódio adiciona-se então corantes numa concentração baixa para dar uma uma cor atraente ao produto e as essências para também deixarem ainda mais atraentes numa faixa de 3 a 10% os sais efervescentes eles são um pouquinho diferentes porque eles para ter essa ação de efervescência a gente vai ter que ter duas substâncias que vão reagir quando elas estiverem em contato com a água que é então um ácido orgânico então a gente costuma utilizar geralmente o ácido cítrico em presença de bicarbonato ou carbonato de sódio então se vocês forem lembrar ou vocês olharem lá no sal de frutas tudo mais vocês vão ver que aquele pozinho tem entre várias substâncias o ácido cítrico e o carbonato ou bicarbonato de sódio e quando vocês jogam ele na água ele começa a fazer aquele processo de efervescência que é uma reação aonde ocorre a liberação de gás carbônico CO2 então quando a gente faz o sal efervescente a gente está utilizando o mesmo princípio adiciona o carbonato e o bicarbonato numa mistura com algum ácido orgânico como eu falei geralmente a gente utiliza o cítrico mas pode ser outro ácido orgânico também comprimido efervescente é a mesma coisa do sal efervescente só que eu vou fazer ele numa forma onde ocorreu uma compressão então para que ocorra essa compressão eu preciso ter esses dois pós então o ácido orgânico mais o carbonato ou o bicarbonato porém eu preciso agregar para agregar essas duas substâncias eu preciso ter alguma substância que una os dois então eu preciso adicionar um pouquinho de umidade mas se eu adicionar água o que vai acontecer eles vão começar a ferver então eu tenho que adicionar alguma outra substância que ajude a dar essa liga mas que não seja uma substância aquosa para evitar de que ocorra a reação de formação de CO2 ali então às vezes a gente utiliza na hora de a gente adicionar o corante que a gente quer utilizar para já dar cor ao produto a gente utiliza uma solução alcoólica hidroalcoólica mas assim pode ser até hidroalcoólica mas em uma concentração muito pequena de água ou mistura de álcool com acetona mistura com o corante daí joga sobre o sais e faz homogeneização então quando a gente utiliza o cloreto de sódio é bom que a gente utilize um corante lipossolúvel misturado já com a a nossa composição aromática com a nossa essência e daí essa mistura seja adicionada ao sal e seja misturada para evitar exatamente a questão da umidade que pode ocorrer no cloreto de sódio e ele começar a empedrar então quando a gente utiliza uma substância lipossolúvel como é a maior parte das essências que a gente tem e adiciona um corante também lipossolúvel a gente não corre risco de o produto empedrar com o passar do tempo e basicamente é isso que a gente tem para hoje gente muito obrigado e até uma próxima boa noite e aí Tchau, tchau.